Opa! Você apresentou muito? Não, não, foi só para o espectador Não, foi só o espectador Só vir assistir As redes sociais aí pra gente? Isaías no meu Instagram Só isso? Só o Instagram Se você quiser ganhar dinheiro, cara Isaías A única rede social que eu ganhei dinheiro Só no Instagram mesmo Caralho